E hoje à tarde, o presidente Lula assinou o decreto que vai auxiliar os produtores de leite do Brasil diante da concorrência do produto externo. A importação do leite em pó estava causando a queda do preço do litro e preocupando o trabalhador rural. A repórter Gabriela Noronha, que vai trazer mais informações a respeito pra gente. Oi, Gabriela, boa noite. Boa noite, Roberto, Carol, uma boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo. O decreto que será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União modifica as condições para a utilização dos créditos de PIS-PASEP e de COFINS, ambos concedidos no âmbito do programa Mais Leite Saudável do Ministério da Agricultura. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que a medida vai ajudar os produtores de leite brasileiros. E agora à noite, aqui no Palácio da Alvorada, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deu mais detalhes sobre o assunto. Vamos assistir. É um decreto para proteger o produtor de leite no Brasil. Nós estamos vendo a situação onde várias empresas estão importando leite em pó e hidratando o leite aqui no Brasil, em detrimento de comprar do produtor de leite nacional. Isso está afetando muito a situação econômica dos produtores de leite no país. Isso tem a ver com medidas feitas pelo governo anterior. Então, o presidente assinou hoje um decreto que aquelas empresas que fiquem importando leite em pó e hidrata no Brasil, em detrimento do produtor local, não teriam acesso a esse crédito, beneficiando as empresas cooperativas, entes privados, que compram da produção local do produtor de leite aqui no Brasil para garantir o abastecimento do nosso mercado interno. O Ministério da Agricultura e Pecuária tem trabalhado para minimizar os impactos negativos aos produtores de leite causados pelo aumento do custo da produção e também pelo crescimento significativo das importações do produto. O governo federal também disponibilizou essa semana recursos de 200 milhões de reais para apoio e comercialização de leite em pó. A aquisição será feita pela Conab por meio do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade Compra Direta. E os detalhes desta operação serão fornecidos pela Conab nos próximos dias. Volto com vocês no estúdio. Está ótimo. Muito obrigado, Gabriela. Boa noite para você.